O novo Passat tem muito mais luxo e muito mais conforto no seu interior. Seu novo motor a torque 1.6 faz dele um carro ágil, valente, com um torque que permite manter alta velocidade com baixa aceleração. É por isso que, além de tudo, o Passat é um carro econômico, muito econômico. Passat.